Até porque quem delinque os delinquentes do bairro, eles não delinquem dentro do bairro do bairro, vão delinquir em outros bairros. Mas eles estão lá, eles estão precisando dessas políticas públicas lá. Então nós gostaríamos sim, vamos solicitar isso de forma mais formal, junto ao governo do estado, que seja revisto. Que não dá para nos abrir a porta toda, mas que abram pelo menos uma janela. Nós, quanto representante do nosso bairro, vamos pedir ao senhor Alessandro que nos abra pelo menos uma festinha para a gente poder entrar ou participar pelo menos desse plano B. Porque vai migrar, esses outros bairros vão migrar. Eles vão migrar para os bairros que não estão sendo contemplados por eles. Então o nosso medo, eu particularmente que moro no bairro do Barreiro, aliás eu não moro lá, mas o nosso projeto social é no bairro do Barreiro. A nossa preocupação é que o nosso contingente aumente. Né? Porque o barre do Barreiro não está...